e aí com vocês começando mais um vídeo aqui gente bem ansiosa com esse acabou de chegar para mim que eu tanto estava esperando chegar gente mas graças a deus chegou hoje aqui no sábado e algumas meninas já sabe o que é que chegou é um pedido que eu tinha feito pela internet comprei pelo aplicativo shoptime tinha comprado fogão de manhã primeiro chegou ontem fogão de manhã eu vou mostrar em vídeo pra vocês também abrindo fogão dela ela tá viajando quando ela chegar vou abrir mostrar pra vocês como foi o fogão dela modelo até pelo shoptime também agora chegou essa encomenda aqui que eu vou mostrar pra vocês vou abrir junto com vocês algumas meninas já sabe tassiana cida beijão pra vocês acho que vany também já tinha falado que eu ia comprar e algumas minhas dos grupos sabe o que é que tem aqui nessa caixa né vamos embora abrir meu esposo vai aqui me ajudar ele tá com eu tô gravando aqui ele vai se embora abrir logo essa caixinha aqui pra vocês verem logo o que tem aqui algumas meninas antes de terminar o vídeo já vai lá colocar nos comentários sabendo que é acho que passou oito dias hoje do dia que eu comprei eu achei que tava bem demorado mas eu acho que tá no tempo ainda né devido a essas pandemias essas coisas que tá acontecendo essas crises no país essa enfermidade aí demora as entregas também olha aí gente chegou o meu novo celular que esse meu já deu que tinha de dar né tá bomzinho ainda pra gravar mas pouca memória não ajuda muito não tá travando enche logo aí o celular que eu comprei que eu tava querendo que deu que dá pra caber no meu bolso né de valores né que eu tô falando que dá pra pagar foi esse aqui olha aqui é um samsung é o samsung galaxy a 30 64 giga olha aí gente tava muito ansiosa para ele chegar logo para começar a gravar fazer os vlogs que tem mais espaço né olha o que ele vem olha como é lindo celular carrega o fonezinho aqui vem o cabo né aquele aqui atrás gente três câmeras né muita coisa que eu não sei ainda depois com o tempo eu posso fazer outra resenha mostrando ele aí vem o carregador né normal cabinho fone olha aqui olha aqui gente tem tv digital processador core a tela tem câmera tripla traseira câmera frontal olha aí me interessou quando eu vi a memória principalmente a memória né o que me interessou mais foi a memória do celular que é a memória de 64 giga o meu tava usando 16 não deu problema no cartão de memória esse celular que eu tô usando agora pra gravar deu problema não aceita cartão de memória nenhum e tava sofrendo olha aqui o celular gente como ele é lindo olha gente lindo lindo olha a câmera atrás três câmeras né e foi isso aí um vídeo rapidinho pra mostrar meu recebido aqui né minha compra foi pelo shoptime meu celular olha aí gente e esse é meu novo instrumento de trabalho né principalmente no instagram gravar vídeos vlogs que vocês sabem que eu gosto de estar gravando vlogs vídeos longos mesmo vai me ajudar bastante graças a deus agora é só começar a pagar né só começar a pagar as parcelas do celular mas graças a deus que deus nos dá condições de pagar né e esse é meu novo celular e vocês vão ver muitos vídeos aí pela frente é esse modelo aqui gente quem tá vendo esse vídeo agora chegando no canal através desse vídeo sejam muito bem vindos se inscreve pra me acompanhar dá like nesse vídeo olha aí é um A30 Samsung Galaxy A30 e ele tem essas coisas tudo aqui gente e obrigado pelo carinho de sempre fica com deus até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí e aí e aí Obrigado.